Modelos lindos, todo conforto e durabilidade que você merece. É P4, fabricante de conjuntos estofados em couro. Ó que dica legal. Vem aproveitar descontos de quanto? De 15 a 55% de desconto. Tá vendo só? Você vai comprar estofado pela metade do preço e ainda dividir em 5 vezes. Aqui ó, 2 e 3 lugares vai sair quanto, Maura? 5 de 479,80. Gente, muito bonito, muito barato e tem outros modelos com descontão pra você aproveitar. Também faz sob medida e sob encomenda. Avenida Europa 602, telefone? 3886935. Tem loja também em Santos, Campinas, Tatuapé e Santo André é P4, né Maura? Vem pra cá e deixa sua casa linda.